Música E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês Estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de cidade, mano E basicamente eu comecei aqui esse episódio com o meu cachorrinho Vocês podem perceber aqui, ó, meu cachorrinho, eu coloquei um Adam aqui pro cachorro ficar mais realista aqui no Minecraft Então, estou aqui, ó, passeando com o meu cachorrinho Inclusive o meu cachorro da vida real também está latindo, véi Mas, beleza Mano, comentem aí nos comentários o nome pra esse cachorro, beleza? É o novo mascote aqui dessa série E comentem aí nos comentários o nome pra ele, beleza? Então, agora vamos aqui pra casa, vou deixar ele aqui em casa Por causa que a gente tem muita coisa pra fazer na nossa cidade hoje, galera Então, opa, deixa eu vir aqui Boa, boa Agora a gente vai deixar ele lá em cima Ah, não, é melhor deixar ele aqui embaixo mesmo Lá em cima ele vai fazer muita bagunça, mano Então, beleza É, comenta também algumas coisas que eu posso fazer com esse cachorro aqui, beleza? Então, tipo, comenta o nome e comenta também o que eu posso fazer com esse cachorro aqui Então, galera, lembra que no episódio anterior eu estava fazendo um zoológico? Bom, basicamente eu consegui aí fazer um zoológico E eu, mano, eu, assim, eu fiz em off, tá ligado? Eu disse que ia terminar no próximo vídeo Mas eu preferi fazer em off, eu preferi terminar em off Então, eu terminei ele e eu achei, e eu acho que ficou muito da hora Então, deixa eu mostrar pra vocês Ó, tá logo aqui, galera Vou começar a mostrar pra vocês aqui como é que tá esse zoológico Então, aqui tem essa parte aqui que vocês já tinham visto, né? Aqui o bilhete de entrada, né? Pra você entrar no zoológico é 30 reais Tá escrito ali na plaquinha Tudo mais Beleza, aí você chega aqui, mano Esse papagaio não era pra estar aqui não, cara Ele, eu acho que ele fugiu da cela, hein? Se ele fugiu da cela, é Mas beleza, né, galera? Aqui, basicamente, tem uma jaguatirica, né? O lugar onde ficam as jaguatiricas Quatro jaguatiricas Eram duas grandes e duas filhotes Mas aí acabou ficando todas grandes, né? Porque as filhotes cresceram Então, aqui é o lugar das jaguatiricas Totalmente ambientado aí Parecendo a jungle, né? Do Minecraft Então, aqui do lado a gente tem o lugar pras raposas Vocês podem perceber que tem até a nova frutinha do Minecraft aqui Então, quando elas forem adicionadas Eu já vou deixar algumas raposas aqui Fiz uma cachoeirinha pra elas beberem água Fiz também aqui uma... 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 Árvore, né? E aí eu ambientei todo esse lugar aqui Pra aparecer o bioma em que elas vivem Então, aqui do lado tem os ursos polares Ah não, vaquinha Foi mal, mano Mas eu vou ter que te matar Não é pra você estar aqui dentro do zoológico, não Então, aqui tem os ursos polares Coloquei dois ursos polares Vocês podem perceber que tem até um rio congelado aqui Totalmente ambientado aqui Pra eles se sentirem bem, né? Pra eles se sentirem bem aqui Nesse lugar Então, beleza Vamos continuar aqui Eu coloquei uns postes que só acendem de noite Coloquei uma lâmpada de redstone E em cima eu coloquei um painel solar Então, só acende de noite Muito bom demais Basicamente aqui Tem o lugar onde você come, né? Se você tiver com fome Você pode comer um cachorro quente aqui Aí se você vir pra cá Ali tem uma árvore somente Aqui tem o aquário do zoológico Que é onde ficam os animais marinhos Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Nesse aquário tem peixes Tem lulas, golfinhos, tartarugas, marinhas Algas e corais Então, tem todos esses bichos aqui Beleza Aqui a gente tem a área dos papagaios, né? Ó, vários papagaios ali tentando fugir Você percebe que todos eles estão perto do alçapão, né mano? Ó, tem um alçapão aqui em cima Aí fica todo mundo esperando pra sair, ó Todo mundo, mano Só tem esse daqui que ficou um pouquinho longe Então, basicamente eu enchei de vidro aqui Ficou bem legal também Ambientei esse lugar aqui também Aí chegando aqui a gente tem as lhamas As lhamas aqui também No lugar ambientado Tem até uma aguinha ali pra elas beberem Tudo mais Duas lhamas E aqui tem os pandas Olha que da hora, galera Os pandas aqui Eu coloquei uns bambus Pra eles se sentirem em casa Eu também coloquei aqui Uma cachoeirinha Pra eles beberem água Então, tem dois pandinhas aqui Bem legalzinho mesmo Beleza? Então, agora que eu já mostrei esse zoológico Eu vou dizer O que a gente vai fazer nesse episódio Basicamente, a gente vai estar fazendo Uma estação de trem Sim, tem alguns inscritos aí Que pediram pra eu fazer uma estação de trem Então, vamos fazer aqui uma estação de trem Por causa que eu achei bem da hora essa ideia E eu acho bem legal a gente fazer aqui atrás Aqui atrás que tem bastante espaço A gente vai fazer uma estação de trem Provavelmente, mais futuramente Também vão ter aí Umas linhas de metrô Eu tinha esquecido Mas futuramente vai ter metrô Também na nossa cidade Então, vai ser muito top Vai ser muito top Aqui atrás das Mano Atrás dessas casas aqui Será que eu coloco um muro? Sabe o que eu não sei, galera? Eu não sei como é que eu vou fazer isso daqui Aqui, vamos tomar um espaço aqui Das casas A gente pega e começa a construir aqui Uma estação de trem Basicamente Ainda estou pensando onde vai vir o trem, galera Olha, eu acho que aqui está de boa A gente faz isso daqui Essa rua vai ter que aumentar, eu acho É, eu acho que a rua vai ter que aumentar Aqui a gente vai colocar um vidrão Eu vou fazer bem inspirado Nas estações de trem aí Que tem na vida real, beleza? Não nas estações antigas Mas nas estações mais novas Mais modernas Então A gente vem aqui Tudo mais Desse jeito Aí, eu acho que eu posso até aumentar Porque esse lugar aqui é onde você compra o bilhete Sabe? Você compra o bilhete Passa na catraca e tudo mais Vai ser esse lugar aqui Então, eu acho que está de boa esse espaço Acho que está de boa Porque vai caber Então Depois que eu fiz isso daqui Agora eu vou fazer A parte que vai ligar na estação Realmente, né? Onde você fica esperando o trem Então Vai ter um relevo aqui, ó Vai ter tipo um relevo Acho que a estação Em si Eu vou fazer de outra cor Eu pensei em colocar uns detalhes aqui Que vocês já vão ver o que vai ser, mano Eu acho que vai ficar bem parecido com a vida real Se eu conseguir fazer O que está na minha cabeça Vai ficar bem parecido com a vida real Então Vamos fazer aqui Provavelmente eu vou dar um corte no vídeo Para Acertar os detalhes e tudo mais Porque Eu fico pensando Enquanto eu estou construindo aqui Eu fico pensando como é que eu vou fazer Então Beleza A gente coloca aqui assim A gente vem aqui E faz isso daqui, mano Tipo a plataforma Aí, lembrei Lembrei a palavra, galera Plataforma Essa daqui vai ser a plataforma Onde o trem fica E vocês já vão ver Como é que vai funcionar Esse bagulho do trem Tipo Como é que você vai pegar trem Como é que vai ser e tudo mais Essa parte eu vou aumentar Ó Essa parte aqui eu vou aumentar Aí A gente Salta aqui Cinco blocos Acho que está bom A gente salta aqui, ó Cinco blocos A gente coloca uma A gente salta aqui Cinco blocos E coloca outra Aí agora É só terminar, ó A gente coloca mais Duas aqui E pronto Agora a gente vai passar Um tetão aqui em cima, ó Um tetão aqui Para a nossa plataforma Para não chover, né Quando você estiver esperando o trem E... Manos Agora eu vou É... Pensar aqui Direito Como é que vai ser Como é que vai ser Essa estação de trem E eu já volto com vocês, beleza? Já volto com vocês Com a estação Mais ou menos Pronto Então, basicamente, galera Vocês estavam me pedindo muito É... Para colocar pessoas Aqui na nossa cidade, né? Então eu coloquei, galera, ó Já tem gente indo para a escola ali Já tem alguns aldeões Indo para a escola Tem outros aqui Indo para o restaurante Mas, mano Basicamente aqui Eu coloquei bastante aldeão Para eles ficarem andando Coloquei alguns aqui Nessas casas aqui também Então... Basicamente agora A nossa cidade Também tem pessoas, beleza? Aldeões aí Para viver nela Então... É... Eu não terminei aqui De construir a estação É isso que eu vou fazer agora Bora lá Então, pessoal Eu fiz aqui Muita coisa Na nossa estação de trem E eu acho que está ficando Bem da hora, hein? Então, mano Agora eu vou explicar para vocês Como que vai funcionar E eu também vou É... Mostrar para vocês Como que está ficando A nossa estação de trem Então, em 3, 2, 1 Olha isso daqui, velho Está ficando muito da hora Está ficando muito da hora mesmo Deixa eu mostrar para vocês Bom, basicamente aqui, né? A gente tem a entrada Da estação de trem Inclusive É... Onde que eu vou escrever? Eu acho que eu vou escrever aqui, ó Estação... É... De trem Estação de trem Aí embaixo a gente escreve É... Estação de trem MIT Caso que cada estação Vai ter um nome Então, essa daqui É a estação de trem MIT Você vai chegar aqui E tal Deixa eu pegar aqui Uma placa de pressão Para ficar mais fácil Vou colocar aqui, ó Fica da hora Então, aqui a gente entra Tudo mais Aí aqui É um lugarzinho Bem pequeno mesmo Aqui, ó O bilhete é 3,90, né? E então, assim Comparado aos preços Da... Da estação de trem Aqui da minha cidade, velho Tá de boa, tá ligado? Então, 3,90 aí Tudo mais Aí você paga Aqui, ó Você consegue passar Por essa cancela Tem esses vidros aqui Como se fosse uma porta de vidro Ou sei lá Aí Aqui tem Um nome, né? Estação MIT Aí tem alguns bancos Para você ficar aqui esperando Né? Tudo mais Tem essas lanternas aqui Para iluminar Para não deixar escuro E aqui tem os trens, galera Então, os trens Eles vão ficar aqui Você fica aqui na plataforma E aí, quando você quiser Ir para algum lugar Você monta aqui Nesse... Nesse carrinho E você vai, beleza? Então, acho que ficou bem da hora Ali atrás Não vai ter nenhuma estação Porque, como vocês sabem Aqui já acaba, né? Aqui já é a rodovia Então, essa parte de trás Essa parte de trás toda aqui Vai ser tipo uma área de manutenção Dos trens e tudo mais Que tem realmente Na... Na... Na vida real, né? Então, aqui é uma área de Manutenção dos trens e tudo mais E aqui, mano Eu fiz tipo umas pontes, né? Vocês já tinham visto Esse muro eu vou tirar por enquanto Porque eu não sei como é que eu vou fazer Então, eu vou tirar esse muro por enquanto Que está causando uma poluição visual Então, aqui tem umas pontes Umas pontes bem simplesinhas Só pra linha de trem Conseguir passar por cima da rua Sem atrapalhar nada Então, eu percebi que a rua Está sem asfalto Já vamos asfaltar aqui, galera? Já vamos asfaltar aqui? Mano, eu curti bastante Essa primeira estação de trem da cidade Ao decorrer dos episódios A gente vai adicionando Mais estações de trem, né? Por causa que a cidade vai crescendo E aí a gente pode adicionar Mais estações de trem Mano, vai ser muito da hora Quando a gente puder ir De um lugar ao outro, né? De um bairro da cidade Até o outro De trem, mano Vai ser muito da hora Vai ser muito top mesmo Então, basicamente A nossa cidade está ficando Desse jeito aqui Aqui por trás vai passar A linha de trem, né? Até lá na frente Enquanto a cidade for crescendo E olha que da hora, mano Nossa cidade está ficando muito da hora Está crescendo muito Então, muito top mesmo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Para você fazer parte Da nossa família Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda Se inscreve aí Para você ver os próximos episódios Se você curtiu Esse aqui Deixa o seu like Para esse vídeo Enxergar em mais pessoas Muito obrigado Realmente, galera E é nóis Falou Só não se esqueça Jesus te ama Fui Tchau 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 Tchau